Boa tarde, crianças do meu coração, vocês estão na evangelização, hoje é o dia de brilhar a luz, vamos estudar o evangelho de Jesus. Boa tarde, todos bem? Muito bom estar com vocês novamente, fica mais um pouquinho nos seus lares. Toque, 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 alguém me bate a porta, toque, 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 alguém deseja entrar, é Jesus querendo a casa toda, sim senhor, ó vem em mim morar, sim senhor, ó vem em mim morar. Vamos deixar Jesus entrar mais uma vez nos nossos corações, nos nossos lares, na nossa casa toda. Vamos lembrar de mais uma sementinha que ele plantou no nosso coração. Hoje nós vamos falar de uma sementinha que também é muito especial. Sementinha de amor Foi plantada na terra pelo Mestre Jesus Sementinha de amor Foi plantada na terra pelo Mestre Jesus Hoje nós vamos falar da sementinha da fé Hoje nós vamos falar da sementinha da fé E nessa fé ele nos ensinou através da prece O Pai Nosso Que muitos de vocês já falaram com Deus através dela Essa prece foi Jesus que nos ensinou há muito tempo atrás Então ele também nos ensinou que a prece Ela deve ser feita com o coração Quanto mais o nosso sentimento se voltar para Deus, se voltar para Jesus Mais a nossa fé se fortalece Mais a nossa prece chega até eles Hoje nós vamos fazer a nossa representação da fé com o balão Então quem tiver balão em casa pode fazer também Os bebezinhos vão pedir para os adultos encherem, né? E nós vamos encher esse balão com o que nós precisamos agradecer Com o que nós gostaríamos de pedir Eu vou encher meu balão agradecendo primeiro Eu vou agradecer pela vida Eu vou agradecer pela família Eu vou agradecer pelo alimento E agora eu vou pedir um pouquinho Eu vou pedir saúde Vou pedir calma E muita serenidade para todo o nosso planeta Aí depois eu vou fechar Os meus agradecimentos, os meus pedidos estão aqui Vocês também façam os de vocês E a minha fé vai ser a força que eu vou jogar esse balão para cima Quanto mais para cima ele for, mais vai ser a minha fé A força de acreditar em Deus e em Jesus E quando esse balão cai Ele vem trazendo as nossas respostas Vem trazendo a ajuda da espiritualidade Ele nos traz a compreensão de alguns acontecimentos E também nos faz acreditar que nunca estamos só Vamos lembrar um trechinho de uma música Que é bem divertida Se a sua fé é como gelatina Você morre, balança A fé não pode ser mole e desmanchar que nem gelatina Ela tem que ser forte Porque quando a fé é forte A gente move até as montanhas Coisas bem pesadas Que estão nos apertando E até o nosso coração Espero que tenham entendido um pouquinho Do que é a fé E fiquem com Deus Até semana que vem Olá, meus amiguinhos Tudo bem? Como vocês estão? Que bom Todo mundo bem Então, continuamos aqui Distantes Com muitas saudades Mas em breve A gente vai estar todo mundo junto Lá no sábado E a gente vai poder se divertir muito Fazer muito trabalhinho Muita coisa legal Cantar, dançar Todo mundo bem juntinho Tá bom? Enquanto isso A gente vai conversando daqui E vamos aprendendo junto E vamos se divertir Tá bom? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho Sobre a prece Quando a gente fala com o papai do céu Quando a gente conversa Com o nosso odinho da guarda Isso é uma prece Uma oração E aí Olha que legal Que eu trouxe hoje Pra vocês Vocês podem fazer em casa também Conhece? Bolinha de sabão? Ó, que legal Olha só Vou fazer umas aqui pra vocês Ó, que bolona Vocês viram? Que legal Olha só Então essas bolinhas É como se fosse a nossa prece A nossa oração pro papai do céu Elas vão pelo ar Pelo espaço E chegam no ouvidinho Do papai do céu Do nosso anjo da guarda E aí Eles ouvem o que a gente fala Mas se eu fizer ela assim Ó, se eu fizer a prece sem pensar Se eu fizer a prece sem pensar Sem me concentrar Olha só Uh, não saiu Uma bolha de sabão Olha só Não tô sentindo nada Não tô pensando Consegui fazer bolinha de sabão? Não 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 consegui Por quê? Eles não ouvem assim Eles não ouvem a nossa prece Nosso agradecimento Nosso pedido de desculpa O nosso pedido de saúde Ou de alguém Eles não ouvem Porque a gente não sentiu nada no nosso coração É que nem fazer uma bolinha sem olhar Sem prestar atenção Ela não vai funcionar, né? Agora se eu penso E me concentro E sinto lá no fundo do meu coração O que eu vou dizer pro papai do céu Ou pro meu anjinho da guarda Olha que lindo que fica Uh, viram? Aí a gente acerta Uh 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 Pela nossa vida Pela nossa família Aí eu penso lá no fundo do meu coração Que alegria, minha família Obrigada Obrigada, meu anjinho da guarda Por todas as vezes que você me protege Muito obrigada Cuida da nossa família Aí a gente tem um abraço Aí a gente faz nossos pedidos que estão lá no fundo do nosso coração Sempre sentindo bastante o que a gente vai dizer E aí vocês vão ver E aí vocês vão ver que vai ter E aí vocês vão ver que vai ter muitas bolinhas Muitas alegrias na vida de vocês E as preces são sempre ouvidas Sempre, sempre Nenhuma Nenhuma Fica sem ouvir nenhuma bolinha dessas Viu? Que legal, né? Então Qualquer coisa que vocês tiverem na vida De dúvidas, de preocupações Sempre fazer uma prece Quando tem um amiguinho Que vocês, né? Às vezes estão assim com ele Faça uma prece por ele Faça por você E tudo vai dar certo, tá bom? Então Depois eu vou deixar uma musiquinha bem legal Aqui pra vocês Vocês cliquem no link que vai em seguida do vídeo E Um grande beijo a todos Fiquem com Deus Tenham uma semana iluminada E Até o próximo Boa tarde, pessoal Tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem Oi, Jana Como tu tá? Oi, Fê Tudo bem? Aqui tudo certo E com vocês, pessoal? Todo mundo bem? Então Hoje o assunto da nossa aula É sobre a prece É um assunto bem importante E nós vamos falar pra vocês Como fazer a prece E qual a importância dela na nossa vida, né, Fê? Isso aí Então, gurizada Quando a gente faz uma prece Uma oração, como seja Nós estamos conversando com Deus Através da prece Nós conseguimos nos comunicar com Deus E tudo isso Através do nosso pensamento Nosso pensamento Nos comunica Nos conecta com Deus E pela prece A gente consegue fazer três coisinhas Louvar Que seria como elogiar Enaltecer a Deus Pedir Que eu acho que é uma das coisas que a gente mais faz, né, ainda E também agradecer A gente não pode esquecer que é muito importante isso, né? Então, o ato de louvar Quem aí sabe o que é louvar, né? Consiste em engrandecer as qualidades de Deus Mas não no sentido de bajular Como a gente costuma fazer, né? Às vezes com as pessoas De querer agradar Não nesse sentido Porque Deus não precisa disso, né, Jana? Mas a gente acaba enaltecendo Engrandecendo Elogiando Deus Louvando E os pedidos que a gente faz Quando a gente faz uma prece Eles podem ser de qualquer natureza Eles podem ser pedidos para nós mesmos Para os outros, né? Para os nossos familiares Alguém da nossa família que está passando Por alguma dificuldade A prece, ela pode ser até para alguém que a gente não conhece Né? E o que que nós podemos pedir na prece? Então, nós podemos pedir Tudo aquilo que está em acordo Com a lei de amor e caridade Tudo aquilo que não faz mal Tudo aquilo que é Bom para todos, né? Tudo aquilo que Deus permite Tudo aquilo que Jesus nos ensinou Nós já trabalhamos, né? O amor Trabalhamos a caridade, né? Fê em outras aulas E tudo o que a gente pede na prece Se estiver em acordo com isso Deus poderá nos atender Tudo que não prejudique ninguém, né? Que seja bom para todos Um exemplo, então É o perdão das nossas ofensas A gente pode pedir na nossa prece Para que Deus nos perdoe Por alguma coisa que a gente tenha feito Que não tenha sido tão legal, né? Só que o mais importante É a gente se arrepender de verdade Daquilo que a gente fez E praticar atitudes diferentes Não só fazer a prece E pedir perdão, né? Fê A gente tem que procurar Fazer de uma maneira diferente Então Existe uma frase que diz Um ditado popular Que uma ação vale mais Do que mil palavras, né? Então muitas vezes A gente só faz a prece Não muda as nossas atitudes Mas o mais importante É a gente fazer a prece E junto com ela Tentar mudar as nossas atitudes Que não são tão legais Né, Fê? Isso aí Então Muitas vezes acontece também De algo que nós pedirmos Não ser atendido, né? A gente pede tanto uma coisa Só que aquilo não é atendido Quando isso acontece A gente não deve ficar triste Ou chateado Por quê? Porque Deus sabe O que é melhor pra nós Então O pai sempre vai fazer O que vai servir Pro nosso progresso Ou aliviar algum sofrimento Então se aquela coisa Que nós pedimos Não foi atendida Naquele momento Nós não devemos Estar chateado Não é tão fácil Assim quanto falar, né, Jana? Tipo, a gente Às vezes fica Não adianta Mas nós não devemos Porque Deus sempre sabe O que é melhor pra nós Devemos ter essa confiança No pai E também tem mais uma coisa Como tu falou No Dito Popular Tem o outro Ajuda-te Que o céu te ajudará, né? A gente vai fazer A nossa oração A nossa prece Mas também devemos Fazer a nossa parte, né? Já aconteceu comigo E talvez possa ter acontecido Com algum de vocês também Quando eu tinha uma prova Rezar muito, né? Pedir muito Mas não estudar tanto Assim nessa proporção Que a gente pedia, né? Mas não adianta A gente vai pedir A gente vai orar Mas também tem que fazer A nossa parte Tem que estudar No caso da prova, né, Jana? A gente tem que se esforçar Pra pedir também Tem que merecer E é isso mesmo A gente pede E Deus ajuda aquele Que se esforça E merece, né? E a oração Como é que é feita Essa prece? Como é que é feita Essa oração, né? Então, ela deve ser feita Com palavras simples Palavras que vêm De dentro do nosso coração Nós não precisamos Usar palavras bonitas Ou palavras difíceis, né? Pra fazer a nossa prece E sim palavras do coração Aquilo que a gente Tá sentindo Naquele momento Só que tem uma coisa Muito importante, né? Que a gente tem que fazer Antes de fazer a nossa prece Que é purificar Os nossos pensamentos Pensar em Jesus Pensar em coisas boas, né? Tirar do nosso coração Aquelas mágoas Aquelas coisas ruins Que muitas vezes A gente fica com aquilo Dentro da gente, né? Então, pela prece A gente vai atrair Os bons espíritos Aqueles que São bons Que vão nos auxiliar Nos momentos de dificuldade Né? E é através Desse pensamento positivo Desse pensamento em Jesus Agradecendo Por tudo que nós temos Né? Pela nossa vida Pela nossa família Então, através Dessa prece Que é feita Com palavras simples, né? A gente vai obter Então a ajuda Que a gente Tanto almeja Né, Fê? Então Agora nós vamos Fazer uma atividade Com vocês É, chama de atividade Pra demonstrar A extensão Da prece Tentar demonstrar O menos Né, Jana? Isso Então aqui, ó Eu tenho o meu balãozinho E depois a Fê vai explicar Por que que é um balãozinho, né? Ó Acho que aqui dá pra enxergar bem, ó E aqui eu fiz uma prece E a minha prece Eu coloquei assim, ó Amado Deus Te agradeço a saúde Em primeiro lugar, né? Na minha saúde Da minha família Das pessoas que eu amo E te peço Em nome de toda a humanidade Todos nós Né, que estamos passando Por esse momento De dificuldade Agora, né? Essa pandemia Que tá restringindo Muito as nossas atividades Mudando a vida De muita gente, né? Então eu peço A ti, Deus Para que tenhamos Força Paciência Né? Para que possamos Passar por esse momento De dificuldade Que tudo isso Se resolva logo Que a vida Volte ao normal E peço também Especialmente Por aqueles Que não têm uma casa Imagina só, né? Fê, nesse frio As pessoas não têm casa Não têm alimento Né? A gente tem visto na TV Várias ações De pessoas Se juntando Para auxiliar Os que não têm, né? Então eu peço a Deus também Não só por mim Né? Como eu falei lá no exemplo Eu peço por mim Pelos meus familiares E por essas pessoas Que eu nem conheço, né? Eu falo por mim E por todos esses Que necessitam de ajuda E aí eu finalizo Pedindo que Deus Nos abençoe Que Deus nos dê Bastante paz Amor Paciência Que nós já trabalhamos Também, né? Fê, em alguma aula Paciência Que é bem importante Nesse momento Para respeitar as regras Para ficar dentro de casa Como tem que ser E finalizo Pedindo que Deus abençoe E que assim seja Então, essa é uma prece Um exemplo de uma prece Mas cada um pode fazer Do seu jeito Né, Fê? Isso aí Muito bonita a tua prece, Jana Então, por que vocês acham Que a Jana usou um balão Para fazer a prece dela? Quem é isso? Então, porque a prece Assim como o balão Aqui tem um balão de verdade Ela vai E ela só que o balão Ele vai chegar no teto E vai parar, né? A prece não Ela é infinita E ela vai com o quê? Através do nosso pensamento Como eu falei lá no início Os bons espíritos Eles ouvem os nossos pensamentos E eles nos atendem Ou não Como já foi dito também E através do pensamento Que nós vamos ter muita força E muita vontade Quanto mais força e vontade Esse pensamento tiver Mais chance, né? Deve ser ouvido De ser atendido também Isso aí Tem mais uma coisinha Para vocês Então, hoje A Jana vai explicar Tem uma musiquinha Que nós vamos escutar E é uma musiquinha Que fala da prece, né, Fê? É aí Portanto, vamos lá Sabia, Jana Que todos eles conhecem Essa musiquinha E cantam muito bem É mesmo? Olha, então vamos cantar Quero que todo mundo cante Gostaria que todo mundo cantasse Quero ouvir todo mundo Do outro lado Eu não estou ouvindo ninguém Por enquanto Mas a musiquinha Nunca mostrou ainda Então, põe aí, Fê Vamos lá Vamos lá Música 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 Que a luz do grande Criador Transforme o homem em amor E que possamos, Mestre Jesus Sermos como o Senhor E que a luz do grande Criador Transforme o homem em amor E que possamos, Mestre Jesus Sermos como o Senhor Música Música Linda, Ana Jana Linda Linda Essa música é muito linda Linda, linda Espero que todos Espero que todos tenham gostado Tenham cantado, né? É bem linda essa música Então, hora de dar tchau Então, essa é a nossa mensagem para hoje Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado Que passem a fazer a prece, né? Aqueles que ainda não fazem Não se preocupem com palavras bonitas Usem as palavras que vêm no coraçãozinho de cada um de vocês E a qualquer momento, né, Jana? Não precisa ser apenas na hora de dormir, né? A qualquer momento que a gente quiser conversar com Deus A gente se conecta com Ele através da prece Exatamente Muito bem lembrado Isso é verdade Então tá, pessoal Beijão para todos Fiquem todos com Deus Continue se cuidando E um ótimo final de semana Bom final de semana Beijão para todos Tchau 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 Tchau